Eu meti o teu c** na internet, se meti aí mesmo como ele, ele é que filmou, se eu continue mesmo a deixar o vídeo, porque ele quando me deu, eu disse, vou deixar o meu c**, deixa ele aí na internet, deixa ele aí na internet, se você me deixa no teu estado, eu deixei só o teu pai pra pensar, eu disse, meu Deus, eu tenho que me valorizar, tira essa brincadeira da internet, porque se você ver mesmo o teu vídeo, ele é que tá me falando, não ri, chupa! Serafina Mercedes afirma que foi o Deus e o dólar quem publicou o vídeo íntimo do ex-casal minha família, hoje eu recebi mais de 30 mensagens, de muitas mães mesmo, foi mesmo de mães mesmo, ok? E conversei também com muitas mães, que decidi falar novamente sobre este caso da senhora da Serafina Mercedes, ok? A jovem que publicou o próprio vídeo, mas ela diz que foi o ex-namorado quem publicou o próprio vídeo, ela num ato íntimo com o seu namorado, ok? E eu vou insistir que foi ela, pois existem indícios que indicam que foi ela. Este caso da Serafina Mercedes, pode parecer que não, mas abalou muitas mães minha família, ok? Pois eu senti, senti, pois senti que muitas mães estavam preocupadas com o rumo que estes atos que algumas mulheres estão a fazer, está a afetar a vida de muitas adolescentes, pois hoje em dia nós temos jovens com 15, 16 anos que já tem telefone, já tem acesso às redes sociais, já estão em grupos e o vídeo da Serafina, epá, girou, ok? Girou bastante e, epá, o que ela fez a seguir dos vídeos mostrou claramente que era tudo em nome da fama, ok? E eu lembro muito bem da frase de uma das mães que conversamos muito hoje, que me disse, epá, Henrique, isso aqui que essa jovem está a fazer e que outras jovens estão a fazer, estão praticamente a normalizar esse tipo de exposição. Eu acredito que, epá, se as próprias redes sociais não vão tomar medida, eu acho que alguma coisa deve ser feita, pois ela já ultrapassou o limite, ok? Já ultrapassou mesmo o limite, mostrou que para alcançar a fama, ela é capaz de tudo e mais alguma coisa, minha família, ok? O perigo agora é, será que as nossas meninas que estão a crescer agora vão seguir essa vibe? Esta é a preocupação, isto é que está a martelar muitas mães, pois, epá, estão a ver que o padrão está a funcionar, grava-se e publica, tens fama, ok? E as consequências vêm depois. Este é o problema atualmente que nós temos no nosso país. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um nosso canal pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like, porque é muito importantíssimo e é motivo de não perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junta os fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E, se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Com a Connect Cargo, o transporte da sua mercadoria está garantido. Minha família, eu acho que não é notado para ninguém que a Serafina Mercedes viralizou nas redes sociais, pois ela publicou o seu vídeo íntimo no seu store do Instagram com o Deus e o dólar. Está confirmado que é mesmo o Deus e o dólar. A Serafina Mercedes, no dia 2, que foi ontem, ela fez um live. Um live, não sei se você vai ver esse vídeo quando, né? Mas eu estou gravando esse vídeo no dia 3. Não sei a que hora que o editor vai publicar, mas, enfim. Então, no live ela explicou que foi o Deus quem publicou o vídeo. O Deus tem a sua palavra a paz e publicou o vídeo. Ok. Tá bom. Vamos supor que ela falou a verdade. Por que que ela deixou o vídeo lá? Olhem que o vídeo ficou no seu store por muitas horas. Só depois é que ela eliminou o vídeo. E não eliminou porque pensou melhor, não. Eliminou porque, epa, com tantas visualizações que o vídeo estava a ter, em qualquer momento o robô do Insta poderia aí que fazê-la uma expensão, ver o que é que as pessoas estão a seguir ali. Então, sabendo disso, ela eliminou o próprio store. E começou a saborear do momento da fama. Como ela teve tantas visualizações em 24 horas, ela entendeu que não. A fama chegou e disponibilizou o seu terminal para as pessoas lhe contactarem para fazer publicidade. Pois os seus stores ganharam força. Para quem não sabe, epa, as empresas pagam as suas que conseguem alcançar 10 mil pessoas num store. 20 mil tem um preço, 30 mil tem um preço e ela estava a bater já os 20 mil, epa, visualizações em 24 horas. Que já é bom para algumas empresas. Então, ela abriu já o seu book para as pessoas lhe contactarem e a família. Tá vendo? Epa, claramente que ela se aproveitou do momento que, supostamente, segundo ela, foi o Deus quem publicou o mesmo vídeo. Então, Deus publicou, você deixou lá o vídeo e agora está a saborear os frutos da fama? Não, não pega minha família, não pega, ok? Mesmo se foi o Deus que publicou, foi uma combina. Porque parece o vosso relacionamento também, um relacionamento de morar também dos loucos, não sei, uma coisa assim, um pouco estranha. E, para comprovar claramente que, epa, o vídeo foi publicado propositadamente minha família. Ela, epa, está preparando uma música com DJ Lutonda e a mesma música, epa, tem algumas menções daquilo que ela fez no vídeo, minha família, ok? Epa, eu não sei se uma pessoa, na sua ação consciência, vai acreditar que a Serafina foi vítima do Deus e o Dólar. Eu não sei, epa, se foi o Deus quem publicou, foi combina. Eles sabiam o que estavam a fazer, pois, epa, quando uma relação termina e termina mal como o deles, o certo a se fazer, se o outro tem acesso à conta, é eliminar as contas. Os homens mudaram as palavras passe e cada um seguiu o seu rumo, mas ela permaneceu com a mesma palavra passe. Isso faz sentido? Hum, família, epa, podemos suprir que sim? Podemos suprir que sim, mas no mesmo vídeo que ela gravou, ele ainda deixa bem claro que, epa, desfrutem do vídeo que eu estava a fazer, aqueles mamos aí, estranho minha família. Então, minha família, ela dizer que não, epa, isso aqui me fizeram, é tudo bungle-bangle, ok? Pois, está mais que claro que ela está a desfrutar, ok? Epa, da fama que ela queria. E essa jovem, sem sombras de dúvidas, tem uma sede da fama muito grande, ok? É assim, existem carreiras no mundo das influenciadoras, mas com esse tipo de polêmica, você não faz carreira. Você vai subir, vai onde tiver, vai ter acesso a boas das pessoas, mas depois você vai baixar. Pois, para você conseguir se manter lá, tem que criar mais polêmicas. Mais polêmica, mais polêmica, mais polêmica, vai desgastando a tua imagem, epa, não terás mais uma presença, assim, de relevância. E as empresas que vão, epa, colocar dinheiro para você apresentar a sua marca, São empresas também que, epa, não estão a velar, epa, pelo nome da empresa deles, Empresas que, epa, não têm princípios. Pois, que empresa? Na sua ação e consciência, uma empresa do bem vai associar a sua imagem com uma jovem que publica imagens, vídeos íntimos, íntimas, vídeos dos que quiser na internet. Se, empresas grandes, quando um jogador, epa, de uma empresa, assim, da Nike, em que eu chamo de jovem ali, epa, está envolvido num escândalo sexual, de repente a Nike corta a parceria. Por quê? Nenhuma empresa, na sua ação e consciência, quer associar a sua marca com atos nocivos, com atos, epa, bárbaros. Nenhuma empresa, tá vendo, só empresas mesmo que não sei também, não sei, tá vendo, eu não sei também, mesmo, não sei. Uma empresa grande, que vela pelo seu nome não vai associar a sua imagem com uma mulher que tem esse tipo de comportamento. Epá, em Angola pegou, a chofela teve ouvidos íntimos, epa, é, era mesmo um filme, era boa de parte, parte 1, parte 2, parte 3, mas, ela conseguiu, parcerias rígidas, parcerias até que pessoas que falam de boas coisas nunca conseguiram chegar lá, ela conseguiu, você não entende agora, você não entende, pá, isso nem é como, só acontece isso mesmo em Angola. Ya, em grandes países mesmo assim, grandes marcas não vão te apoiar, vão se desvincular de ti. Ah, Londrina, conseguiu também parcerias grandes. Ah, ah, então, a própria, ah, Serafina também. Foi na mesma linha. Vou também fazer o mesmo também, já abriu também, já abriu, daqui a pouco vamos ver lá a publicitar algumas empresas. Tá vendo, então, a preocupação aqui, no geral, que, ah, conversamos aqui com muitas mães mesmo, é a questão de normalizar essas práticas, ok? A internet, às vezes, atrasa um pouquinho para conseguir, pá, entender o que aconteceu e depois aplicar uma punição na pessoa da página. Ya, então, é necessário também que as nossas autoridades façam alguma coisa, como acontece em outros países, ok? Pois, isso aqui é um atentado à saúde mental das nossas crianças, de verdade. Pois, não podemos falar que não, é internet do aberto, não. Existem sites especializados para esse tipo de conteúdos, ok? Existem sites, e você pode entrar lá, se cadastrar, fazer lá o teu dinheiro normalmente. Ninguém vai te perguntar nada. Pois, é um site específico para esse tipo de serviço. Então, epa, se você acha que você é atriz, ya, vai nesse tipo de site e vai ganhar até muito mais do que isso. Tá vendo? É simples, devem existir separações, ok? A internet aberta é para qualquer conteúdo, desde que não vá explorar uma área sexual, ok? Ya, então, eu vou bater na tecla, minhas mamãs, meus papás, conversem mesmo com os seus filhos, pois essas jovens querem normalizar aquilo que não é normal. Às vezes, esses conteúdos vêm para nos distrair, só que, minha família, é você que está a passar fome, é você que não tem o que comer, é você que não tem trabalho. Vai se distrair 24 horas, uma semana, neste assunto aí da Serafina? Claro que não, tens outros assuntos para quê? Para resolver, mas deves entender este assunto, para depois o quê? Passar a mensagem aos teus relativos e à minha família. É por aí. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente e partilhe para mais só ter acesso a esta informação. E eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Que Deus abençoe e abençoe. Vamos assistir agora. Ficamos por aqui, família. Ficamos por aqui.